Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky. Galera, bem-vindos de volta a Gateles Lab aqui no canal do Wacky, mais que um prazer ter vocês comigo. No último episódio eu mostrei pra vocês como investir no Tesouro Nacional, foi isso que nós fizemos aqui com os nossos seguros, né? Eu mostrei pra vocês que quando eu tenho dinheiro aqui eu posso investir ele no Tesouro Nacional, inclusive eu tenho mais dinheiro lá, então eu vou investir mais ainda no Tesouro Nacional. Olha só, eu venho aqui no Wacky Corp Insurance, né? Eu quero ver os títulos que eu tenho, vou continuar investindo nesse título aqui. Eu cliquei sem querer pra variar. Vamos lá, bom, vamos continuar investindo nesse Tesouro aqui, eu tenho mais 100 milhões pra investir nele, vamos comprar, pum, ok? Então agora eu só tenho 11 milhões lá, 3 milhões em caixa, tá maravilhoso. Isso aqui tá fluindo aqui, ó, maravilha, muito dinheiro entrando, só pra vocês terem ideia, nós já fizemos 13 milhões só nos nossos investimentos nesse ano, tá, galera? Então grande parte do nosso lucro já está vindo da nossa parte de seguros aqui. Além disso, nós abrimos 3 novos front office, foi maravilhoso, né? Isso tudo pra tentar meio que conseguir barrar o avanço no market share aqui do Gustavo Leonard. Eu provavelmente preciso abrir mais 3, tá? Eu quero ter o dobro dele pra não correr riscos de perder muito market share aqui e fazer ele gastar dinheiro também com os treinamentos e tudo mais, porque nós já cuidamos do market share, então nós ganhamos dinheiro. Se quando ele aumenta a quantidade, ou meio que dobra a quantidade, eu vou continuar ganhando dinheiro, talvez um pouco menos, mas eu vou continuar ganhando dinheiro e ele vai ter que continuar investindo pra conseguir ganhar e ir ganhando espaço. Então, pra mim, no longo prazo, vale a pena, tá, fazer isso. Então, ok, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, galera, que é o seguinte, olha só. Aqui nas nossas warehouses, tá? Se nós clicarmos aqui, o storage de todas as warehouses, com exceção dos notebooks, eles estão lotados, inclusive dos celulares, olha só. Os celulares também estão lotados. Eu tenho esse celular aqui e só por enquanto, né? Ok. E eu tenho as impressoras que também estão lotadas aqui no storage. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou começar a mexer com comércio eletrônico, tá? É isso que nós vamos fazer, nós vamos começar a pesquisar coisas do comércio eletrônico. Eu tava dando uma olhada aqui no guia digital, você pode tanto transformar software quanto, né, internet, guia de internet. E aqui, se eu for abrir uma empresa de e-commerce, comércio eletrônico aqui, eu preciso de 30, 30 pontos, é isso? Não, eu preciso de 10 pontos pra conseguir abrir um e-commerce, tá? Eu já tenho isso, vamos dar uma olhada aqui. Vamos aqui nas corporações, eu clico na minha corporação, nós vamos vir aqui em tecnologia e vamos dar uma olhada em, cadê? E-commerce. E-commerce e e-commerce. Então, eu já tenho, só que eu quero pesquisar, eu quero melhorar essa qualidade desse serviço. Então, o que eu vou fazer, galera? Tem duas coisas, é o internet core, internet, alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar alguns lugares aqui, porque eu vou abrir centros de pesquisa, tá? Centros de pesquisa aqui são extremamente importantes, perfeito? Abri eles aqui e agora eu vou setar ele pra tecnologia, dessa forma, tá? Então, na TEC aqui, nós vamos contratar pessoas do comércio eletrônico. Hum... Tem alguém que tá utilizando os candidatos daqui. Definitivamente tem. Ok, eu preciso pensar um pouquinho nisso aqui, galera. Um segundinho. Galera, olha só. O Comedinha, ele tá com os funcionários desse lugar aqui em Kingswick. Ele contratou os especialistas de Kingswick. Se eu venho aqui em Hire Now, né? E-Commerce Week, que é uma das coisas que nós temos que pesquisar. Esses caras que só têm habilidade 73 pra baixo, né? E isso me gerou estranheza. Se eu vim aqui em Headhunt. Headhunt é quando eu tento comprar, eu tento contratar pessoas de outras empresas, tá? Tem aqui pessoas de 84, 81 e etc. Eu poderia tentar fazer Headhunt e oferecer um salário maior e contratar esses caras. Com certeza eu poderia fazer isso. Por exemplo, esse cara que custa 56 mil por mês. Se eu fosse contratar um cara mais barato, eu iria pagar cerca de 48. Então, meio que tá elas por elas. Mas eu teria que oferecer um aumento e tudo mais. Não sei se vale a pena. Ele tem quatro caras aqui, né? Um, dois, três, quatro pra E-Commerce Week. Nós vamos fazer isso porque eu quero dar uma derrubada nele. Então, o que eu vou fazer é deixar só quatro caras, tá? Deixa eu contratar aqui E-Commerce Week. Vou contratar você. Vou contratar... Deixa eu fazer essas contratações aqui. Eu vou deixar quatro slots livres de E-Commerce Week. É importante eu contratar da mesma categoria. Vou deixar quatro slots livres e já volto com vocês. Ok. Quatro slots livres. Vou deixar o treinamento desses caras no máximo. E agora eu vou fazer Headhunt de E-Commerce Week. Eu vou contratar todos os melhores caras aqui que existem no mercado, tá? E-Commerce Week, tem um cara de 78 aqui. Vamos contratar ele também. Ops, cliquei errado. Headhunt, E-Commerce Week. Eu quero esse de 81, com certeza. Headhunt, E-Commerce Week. E eu quero esse de 79 aqui. Então, perfeito. Ficou uma tecnologia ok. Vamos pesquisar aqui de ano em ano, tá? Vou deixar isso aqui acontecendo. Isso tá maravilhoso. Então, E-Commerce Week tá aqui. Aqui, galera, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer pra E-Commerce Core agora, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no Headhunt de novo, só pra vocês entenderem a estratégia de novo, galera. Aqui ele tem um, dois, três, quatro, cinco. Ele tem cinco caras aqui, contratados, tá vendo? Que a especialidade deles vai de 69 a 54. Então, perfeito. Deixa eu ver o que eu tenho no mercado. Eu tenho de 50 pra baixo, né? Então, eu vou deixar cinco slots livres e vou contratar os outros daqui, pra ele não pegar os melhores daqui, quando ele vier recontratar. Um segundinho e já volto. Então, agora, galera, olha só. Ele foi obrigado a contratar caras de habilidade bem pior, tá vendo? Esse é um jeito de você conseguir superar o computador, superar a máquina aqui, os seus concorrentes, em questão de tecnologia. Você tem que pegar os melhores profissionais, treinar eles, sempre oferecer salários melhores, porque a IA, as corporações também, pode fazer headhunt nos seus profissionais. E é isso, tá? E ir pesquisando anualmente, a cada dois anos e tudo mais. Então, nós vamos de tecnologia 30 pra 52 e no próximo ano. Vou setar o treinamento aqui no máximo, maravilhoso. E aqui do lado, tá? Na verdade, não. Vamos criar isso aqui longe. Vamos no Digital Edge, vamos na companhia de internet. Acho que aqui é baratinho pra se fazer. Um, dois... É, acho que eu vou... Acho que aqui mesmo tá ok. Vamos abrir uma aqui. Certo? É business e eu quero o comércio eletrônico. E-commerce... Eu deveria ter tecnologia suficiente pra fazer isso aqui. Total tech, por que zero? Deveria ser mais. Não faz muito sentido. E eu vou começar a fazer marketing disso aqui também. No melhor marketing possível, que por enquanto é isso aqui. Eventualmente eu quero ter empresa de marketing também, galera. Porque vai ser extremamente importante. Então, o que vocês têm que saber? Inicialmente... Eu vou colocar dois marketing nisso aqui. Acho que vai valer a pena. Porque eu acho que nós vamos lucrar bastante com isso aqui. Vou colocar esse aqui de 66. Eu acho que nós vamos lucrar bastante com isso aqui. Deixa eu despausar o jogo um pouquinho. Vou despausar aqui. Isso aqui inicialmente vai dar prejuízo pra nós. Mas vai nos permitir vender coisas diretamente lá. Como eu não tenho tecnologia... É, agora sim. Ok. Então, deixa eu pausar aqui. Perfeito. Agora deu certo. Eu quero ajustar o dinheiro aqui. Eu vou investir dinheiro aqui pra gerar novo conteúdo. Pra gerar tráfego no meu site. Sem tráfego não adianta nada, né? E eu vou, inclusive, setar aqui pra que isso seja... Que esse valor investido seja ajustado de acordo com a inflação. Se a inflação subir, eu quero que sobe. Se a inflação descer, eu quero que desce. Galera, nós estamos numa recessão. Agora que eu vi. Nós estamos com um estado econômico de recessão. E eu tô investindo dinheiro aqui. Eu não sei se é a melhor ideia. Mas ok. Vamos lá. Então, perfeito. Eu quero investir o máximo possível aqui pra gerar grana. Pra gerar conteúdo, pra gerar tráfego aqui no nosso site. Vamos mudar o endereço do nosso site aqui. Nosso site vai ser... Wacalivre.com Perfeito. Esse é o nosso site. Wacalivre.com Tá lá, Wacalivre.com E agora, eu vou setar coisas pra se vender aqui. Eu vou dar uma olhada nos preços, no geral, desses produtos no mercado, tá? No varejo, diretamente. Deixa eu dar uma olhada, por exemplo, nos computadores. O meu menor valor, o meu melhor preço. 483, 431, 443. Então, 431 é o melhor preço dos computadores, certo? Então, aqui, na nossa warehouse de computadores. Tá aqui, né? Esse é o warehouse de computadores. Vou clicar nele e vou habilitar... Cadê? Ainda não tá... Ainda não habilitou a parte do comércio eletrônico aqui. Cadê? Deveria habilitar. Bom, eu vou esperar habilitar, então. Já volto com vocês pra ajustar, galera. Ok, eu acho que eu tava cego, tá? Eu acho que eu tava cego. Porque eu tava habilitado, sim. Então, eu vou ativar a venda eletrônica. E eu vou vender ele pelo... Sei lá, 431 era... Era o menor preço, certo? 432. 432, tá ok? Nós vamos vender isso aqui eletronicamente por 432. Deixa eu dar uma olhada no menor valor agora das impressoras. Impressoras... Eu acho que eu tô vendendo de 400 e 391. Perfeito. Então, vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou ativar o comércio eletrônico. E vou vender de 400... De 391, tá? De 393, então. Pronto. Na verdade, 389. 389 na parte eletrônica, de... Na parte de vendas eletrônicas. E aqui, o mobile phone. Meu menor preço é 301. Então, deixa eu clicar aqui. Vamos habilitar a venda online desse produto, né? E... 301. 300, tá ok? Posso vender um pouquinho mais barato, não tem problema nenhum. Perfeito. E também, por último, não menos importante... Cara, eu não vou habilitar os notebooks. Porque eu não estou gerando um estoque em excesso aqui de notebooks pra venda. Então, deixa assim. Provavelmente, nós vamos começar a fazer vendas eletrônicas agora. Nós já estamos com 1% aqui do pessoal gerando, né? Rodando nosso site. Nós precisamos de muito mais do que isso pra conseguir vender online. A nossa marcação dos produtos aqui é muito boa, né? O mobile phone, por exemplo, ele dá 386% de margem. Uma margem muito legal. E provavelmente, conforme for aumentando o tráfego aqui... Eu estou trabalhando pesado no marketing aqui também. Conforme for aumentando o tráfego aqui, nós vamos começar a fazer vendas online, galera. Quando isso acontecer, eu volto com vocês. Deixa o tempo passar um pouquinho. Eu vou dar uma pensada aqui no que nós vamos fazer como próximo movimento. Já volto com vocês, galera. Um segundo. Galera, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. O Black, ele comprou enorme parte do meu bond aqui, que vai vencer em abril... Em 8 de abril de 2000, tá? E tem uma outra parte aqui que está pública. Eu vou comprar essa parte pública de volta. Vou comprar toda ela de volta, porque daí eu não tenho que pagar juros em cima dela. Então, é como se eu estivesse repagando minha dívida, mas sem pagar juros. É maravilhoso essa captação de título aqui, captação de dinheiro que tem no jogo. E o Black, ele vai ficar lá. Então, quando vencer esse título, eu vou ter que pagar os R$13.800.000,00 pra ele. Mais o juros de 1% ao ano. Foram dois anos. Então, é isso, galera. Só fazer as contas aí. Deixa as coisas acontecerem, eu já volto com vocês. Galera, a nossa primeira venda online está acontecendo, ó. Estou começando a vender coisas online aqui. Maravilhoso. Estamos gerando grana, tá? Só que isso aqui ainda está dando prejuízo. Por quê? Porque eu estou investindo muito dinheiro. Estou investindo bem pesado aqui na melhoria de conteúdo dele. E, além do mais, eu abri dois novos centros de pesquisa aqui pra melhorar também o nosso motor de vendas online. Eu pretendo abrir mais alguns centros de pesquisa. Na verdade, eu preciso abrir mais alguns centros de pesquisa. Porque daqui a pouco, eu tenho que começar a abrir as minhas próprias empresas de divulgação, tá? De advertiser. Porque eu mesmo posso utilizar as minhas empresas de advertiser. Então, o dinheiro meio que fica num fluxo contínuo. E, enfim, nós vamos ficar milionários assim. Já volto com vocês, galera. Só pra contar isso. Galera, eu estou dando uma olhada aqui. Olha a quantidade de lucro que nós estamos fazendo com notebooks, tá? Eu tenho duas fábricas de notebooks apenas. E eu acabei de entrar nesse setor aqui. E ele já está gerando um lucro bruto anual aqui de 16 milhões, galera. O único cara que... Os computadores, só pra você ter ideia, ele tem um lucro de 22 milhões. Só que eu vendo muito mais computadores pra chegar perto desse lucro aqui. Então, é maravilhoso essa remarcação aqui, ó. Quase 20 milhões, sendo que eu vendi 29 milhões de notebooks. Então, o lucro, a margem de lucro disso aqui é simplesmente gigantesca, tá, galera? Gigantesca. Comparado com os computadores aqui, por exemplo, com os desktop normais, 31% versus 66%. É muito dinheiro. E, basicamente, tudo que eu produzo, eu estou vendendo. Eu não estou conseguindo gerar estoque aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma indústria mesmo. Eu vou colocar mais uma indústria gigantesca aqui, produzindo notebooks. Por quê? Porque eu ainda tenho a opção de vendê-las no mercado online, né? Nós acabamos abrindo nosso e-commerce. Eu pretendo investir, continuar investindo no e-commerce. Não é à toa que eu abri ele ali. Então, eu vou abrir mais uma fábrica de notebooks. E, provavelmente, eu vou precisar de mais uma fábrica de processadores. Vou fazer isso aqui rapidinho agora e eu já volto com vocês, tá? Ok, galera. Acabei de fazer um investimento gigantesco aqui de novo, né? Pra aumentar ainda mais a nossa produção de notebooks. Vamos ver se eu vou começar a conseguir estocar alguma coisa aqui. Essa fábrica aqui, ela já está com treinamento máximo, maravilhoso. Essa fábrica aqui, não necessariamente eu preciso de treinamento máximo nela também. Inclusive, eu tenho que repassar essas fábricas. Porque a maior parte delas já estão com nove, tá vendo? Então, eu não preciso manter esse treinamento aqui, não. Vou manter um treinamento mínimo pra esses caras, só pra manter. E isso está ok. Treinamento mínimo, treinamento mínimo. Isso aqui é um jeito de continuar ganhando, de diminuir, de aumentar nossa grana. Porque o meu custo operacional, ele está errado. Isso aqui é... Como eu manter um treinamento mínimo aqui, tem esse cara aqui ainda pra subir, mas está ok. Você pode ficar com treinamento máximo, tudo bem. Você pode diminuir um pouco. Você pode ficar na metade, alguma coisa assim. Você pode ficar no máximo, você pode ficar no máximo. Acho que aqui, vou colocar mais ou menos aqui. Na verdade... Maybe eu quero no máximo, você. Você pode ficar tranquilo. Tranquilo. Aqui eu posso diminuir bem, quase no mínimo. Perfeito. Acho que está ok, galera. Acho que está maravilhoso essas coisas aqui. Esse aqui também eu vou diminuir um pouquinho. Não preciso dela no máximo, não. Você também vai colocar aqui pela metade. Aqui está ok. Aqui está ok. Olha só. Eu abri mais uma fábrica para processadores. Nós iríamos precisar. A quantidade de processadores nós estamos necessitando aqui é grande. E aqui também eu incluí a entrada dessa fábrica bem aqui. Então, nós temos mais processadores agora. E consequentemente não está faltando processadores. Isso é maravilhoso. Não pode faltar mesmo na nossa produção. E agora nós estamos gerando mais notebooks. Eu espero que nós comecemos a gerar estoque. Se começar a gerar estoque é maravilhoso. Se não, isso indica que eles estão lucrando maravilhosamente bem. Inclusive, todo o mercado aqui praticamente está preenchido. E a qualidade do nosso produto é muito alta. Eu poderia até aumentar o preço disso aqui. Vou aumentar um pouquinho para, sei lá, 1.021 ou alguma coisa assim. 1.021 me parece um bom preço. Porque a qualidade e a marca do nosso produto aumentou muito. Inclusive, já que isso aconteceu, eu vou em cada uma das lojas aqui que está fazendo advertising pesado. E eu vou começar a diminuir o... Cara, eu provavelmente vou precisar... Uau, olha isso aqui. 1.82 milhões de lucro. Holy cow. Eu posso diminuir o marketing dessas coisas. Talvez esteja na hora de contratar um cara para ficar alterando o marketing do meu produto, galera. Porque a maior parte dos meus produtos, eles já estão com o máximo de marketing, tá? Eles já estão com o máximo de marketing. Aqui 100, aqui 100 e aqui 100, por exemplo. Então, eu não preciso continuar investindo em marketing nesses produtos. Isso já é desnecessário. Eu estou perdendo dinheiro com isso. Então, provavelmente eu vou construir meu cartel general. E eu vou contratar o cara de marketing. Quanto dinheiro eu tenho aqui? Uau, tenho muita grana. Não preciso de olhar. Tenho mais 100 milhões. Vou investir aqui de novo. Vamos aqui com ela. Vamos comprar mais alguns títulos aqui. Eu quero gastar... Eu não consigo... Ah, publica em outro. Eu estou... Espera, não bota. Não. Ah, ok. Estava clicando no lugar errado. Então, vamos comprar mais alguns milhões aqui de títulos públicos. Eu tenho 143 mil. Deixa eu ficar ali com algum dinheiro em caixa só. 18 milhões. Perfeito. 9 milhões ali. Perfeito, galera. Nós temos muito dinheiro de verdade. Vou pegar aqui mais 5 milhões. Perfeito. Quanto de dinheiro nós fizemos com investimentos? 7 milhões nesse ano. No mês anterior nós fizemos 5 milhões. Nós estamos em janeiro, tá, galera? No último ano nós fizemos 23 milhões só na parte de investimento. É muita grana. 42 milhões desse lucro que vocês estão vendo aqui, ele é proveniente da nossa área de seguros. Vamos dar uma olhada na competição. Eu estou perdendo market share. Então, o que eu vou fazer? De novo, vou abrir mais front office, mais 3 front office pelas cidades, tá, galera? Já volto com vocês rapidinho. Galera, eu estava dando uma olhada aqui. Tem algum tempo que eu não faço remarcação de preço dessas coisas. Estou com vontade de aumentar um pouquinho o preço, porque a qualidade desses produtos no geral aumentou, né? Então, esse 391 aqui eu vou subir um pouquinho, só um pouquinho, 415. Acho que 415 é um bom preço para as nossas impressoras, porque a qualidade dela subiu já faz algum tempo. E faz algum tempo que eu não faço remarcação para elas. Então, as impressoras eu vou deixar assim. Os mobile phones, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma pequena remarcação aqui. 316 está ok em cada um dos lugares. Eu acho que é um bom preço. 315, ok. Mais ou menos 315 ou 316, alguma coisa assim. Perfeito. Vou fazer essas remarcações aqui. Nos computadores, não necessariamente eu quero deixar a remarcação. Eu quero continuar ganhando muito do mercado do metal e das outras pessoas aqui. E eu descobri, galera, que eu só tenho duas lojas varejistas aqui em Rio de Janeiro, tá? Em Rio de Janeiro, na verdade. Eu não tinha notado isso, né? Então, provavelmente seria interessante abrir uma nova loja. Na verdade, não. Eu vou dar uma segurada, tá? Vou dar uma segurada, eu vou juntar um pouco de grana. Eu tenho algumas ideias mirabolantes aqui. Vou deixar essas coisas acontecerem. Galera, lucro absurdo, 72 milhões. Estamos vendendo no comércio eletrônico. Computadores é uma coisa mais difícil mesmo, porque quanto maior o pacote, maior o produto, na verdade, maior a dificuldade de você fazer vender isso no comércio eletrônico. Realmente existe isso dentro do jogo aqui, tá, galera? Apesar de nós termos uma grande quantidade de estocados, talvez eu devesse diminuir o preço. Porque os clientes, eles têm que pagar... É como se eles tivessem que pagar o transporte. Então, o frete disso aqui não é muito barato, tá? E é um dos motivos de você querer colocar o e-commerce também ou no centro para diminuir o custo para cá ou perto de um porto para exportar para as outras cidades, tá, galera? Então, vou remarcar o preço aqui. As coisas estão maravilhosas. Estamos lucrando absurdo. Nossa área de seguros nunca lucrou tanto, tá? Está lucrando simplesmente absurdo aqui. E é isso. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio, eu tenho algumas ideias aqui de investimentos para fazer. E eu meio que já comentei com vocês. Imagino eu que vocês já sabem do que eu estou falando. Meu nome é Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.